E nós voltamos com o Roda Viva Especial, que durante toda essa semana entrevistou todos os candidatos à presidência da República. Nosso entrevistado nesse momento é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação liderada pelo PT. Filho de lavrador nordestino, que se tornaria estivador em Santos, o Lula nasceu em Garanhuns, Pernambuco, em 1945, e veio para Santos, o litoral de São Paulo, aos 7 anos de idade. Entrou para a escola primária aos 10 anos, mas teve que deixá-la no final do primeiro ano para ajudar a família. Trabalhou como vendedor ambulante nas ruas de Santos e aos 12 anos mudou-se para São Paulo com sua mãe. Foi entregador de tinturaria, engraxate e office boy. Aos 15 iniciou sua carreira de metalúrgico numa fábrica de parafusos. Após 3 anos de estudo numa escola do Senai, tornou-se torneiro mecânico, profissão que exerceu por alguns anos. Em 1972, aos 27 anos, licenciou-se da empresa Vilares para exercer a função de primeiro secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo de Adema. Em 1975, foi eleito presidente do sindicato e reeleito em 1978. Sob sua liderança, mais de 170 mil metalúrgicos entraram em greve em 1979, inaugurando-se uma nova fase do sindicalismo brasileiro. Enquadrado na Lei de Segurança Nacional, Lula foi preso em 1980, após intervenção federal no sindicato. A prisão de Lula teve grande repercussão, provocou manifestações de protesto e sua libertação após mais de um mês. Em 1980, acompanhado de sindicalista, fundou o PT, o Partido dos Trabalhadores, sendo até hoje o seu presidente nacional. Candidato ao governo de São Paulo em 1982, ficou em quarto lugar. Em 1986, foi eleito deputado constituinte com a maior votação do país. Em 1989, foi candidato à presidência da República e perdeu no segundo turno para Fernando Colos de Mello, por pequena diferença de votos. Em primeiro lugar, disparado nas pesquisas de opinião, Lula se depara agora com uma reviravolta nas intenções de voto. Segundo a última pesquisa divulgada pelo Instituto Gallup, Lula caiu, Fernando Henrique subiu e ficou tudo igual. Há 70 dias das eleições, Lula está com 30,5% e Fernando Henrique com 30,1% das intenções de votos. Para entrevistar o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participam jornalista Fernando Mitri, do Jornal da Tarde, José Margem Mendes, do Jornal Globo, Clóvis Rossi, da Folha de São Paulo, José Paulo Kupfer, do Jornal Zero Hora, Rui Xavier, do Jornal Estado de São Paulo e Ibsen Spartacus, do Jornal do Brasil. Você pode participar desta entrevista pelo telefone 252-6525 ou então pelo fax 874-3454. Lula, boa noite. Boa noite. Lula, nós temos feito a todos os candidatos à presidência da República que estiveram aqui no Roda Viva uma pergunta a respeito da sua estratégia de campanha em função das últimas circunstâncias. E a última circunstância é exatamente essa que nós nomeamos agora no seu perfil, ou seja, as pesquisas dando aí um impacto técnico, pelo menos na versão do Gallup, entre você e o candidato Fernando Henrique Cardoso. Qual é a sua estratégia em função desta realidade? Veja, primeiro a minha estratégia não é em função da pesquisa, a minha estratégia é em função de uma coisa que nós tínhamos determinado desde abril do ano passado. Quando nós fizemos o primeiro ciclo da nossa estratégia de campanha, era fazer as caravanas da cidadania, que terminaram. Ou seja, nós agora começamos um outro ciclo que é, primeiro, a televisão, o segundo, fazer uma campanha eleitoral massiva nas principais cidades do país, fazendo as grandes concentrações públicas. Essa é a estratégia da nossa campanha. A primeira parte da estratégia foi de fazer uma radiografia dos problemas brasileiros, conversando com as pessoas. Por isso, nós andamos quase 40 mil quilômetros de ônibus, de trem e de navio e de barco no Rio Amazonas e no Rio São Francisco. E agora nós vamos partir para a segunda parte, que é as grandes concentrações e a divulgação do nosso programa. Tanto o programa de governo, quanto o programa de geração de emprego, programa de saúde, programa para micro, pequena e média empresa. Ok, vamos à pergunta do jornalista. Ipsi Pinto. Eu acho que você vai apresentar, há uma alternativa para o plano real? Quer dizer, você tem atacado o plano real de forma frontal e é preciso que se coloque alguma coisa no lugar. Se o plano real não é bom, o que seria bom? Você vai colocar ainda nessa primeira fase do horário eleitoral gratuito uma alternativa para isso? Mas, primeiro, Omitri, a conversa não é tão simples de dizer se o plano é bom ou é ruim. Nós precisamos discutir o plano na sua globalidade, no seu, três pressupostos básicos. E o que nós temos criticado do plano? A primeira coisa que precisa ficar clara é que algumas pessoas dizem que se o Lula ganhar vai mudar a moeda e ninguém muda a moeda todo dia, até porque se fosse para mudar ia colocar logo o Libre Esterlina, que é a mais valorizada. Mas é bom que isso fique bem claro. Ninguém precisa mudar de moeda todo dia. Ou seja, nós temos que fazer que o real dê certo, como torcíamos para que o Cruzeiro desse certo. Os pressupostos do plano é que foram, na minha opinião, equivocados. Ou seja, desde a Constituição do Fundo Social de Emergência, em que se tirou dinheiro da saúde, dinheiro da educação e dinheiro da habitação, e você não sabe para onde esse dinheiro vai agora, só da saúde se diminuiu de verba que estava previsto no orçamento de 14 bilhões de dólares para 9 bilhões de dólares, ou seja, 5 bilhões de dólares. E hoje o próprio ministro da Saúde vem a público denunciar que aumentou o problema da doença no Brasil, inclusive um artigo do Gilberto de Mestay publicado esses dias mostrando que aumentou, inclusive, em alguns lugares, a mortalidade infantil. O outro pressuposto foi a aplicação da URV. Ou seja, na medida em que você aplica a URV, você permitiu que os preços subissem sem nenhum controle e, na conversibilidade do salário, você pegou a média dos últimos quatro meses. Essa história nós já vimos e os institutos, como o Dieze, que medem perdas salariais, mostram que os trabalhadores perderam no mínimo de 9% e algumas categorias chegaram a perder 30%. Aí veio a terceira fase, que foi a implantação do real, a moeda. A moeda que é uma moeda equiparada ao dólar. O que é que nós temos dito às pessoas que nos têm perguntado sobre o real, Mitre? Nós temos mostrado o seguinte, não é o Lula ou qualquer economista que tem que mostrar se o real é bom, se vai dar certo ou se não vai dar certo. Vai depender muito da administração que o governo fizer sobre isso. Hoje, o que eu tenho perguntado é o seguinte, como é que uma dona de casa vai saber se o plano é bom ou é ruim? A dona de casa vai saber se o plano é ruim? Se ela for agora, quando o seu marido receber o primeiro salário, no dia 5 de agosto, no supermercado, e ela conseguir comprar mais do que ela comprava no dia 30 de junho, significa que o plano é bom. Se ela conseguir comprar igual, significa que mudou pouca coisa do ponto de vista do poder de compra. Se ela conseguir comprar menos, significa que o plano é ruim. Desculpa, Lula, mas... Essa é uma coisa concreta que a dona de casa vai medir, sabe, no seu poder de compra, nem vê o carrinho cheio. Porque qualquer plano econômico que venha estabilizar a economia e que venha reduzir a inflação, as custas de recessão, não é o primeiro, já são nove ou dez planos. E nós tivemos agora uma contraposição muito grande. Se o governo não tomar medidas drásticas agora para reduzir o juro mais do que reduziu agora em 2%, reduzir o juro drasticamente, o que vai acontecer? Nós estamos com o comércio caindo, nós estamos com as indústrias de venda e consumo popular, como a de sapato, caindo à venda até 70%. Se não for resolvido isso, nós vamos ter duas coisas que nós já conhecemos nesse filme. Férias coletivas e desemprego no mês seguinte. Então, é preciso que o governo trate de administrar para que o povo brasileiro possa efetivamente voltar a comprar e poder, inclusive, reativar a economia brasileira. Lula, sua candidatura na prática existe já há cerca de quase cinco anos, talvez quatro anos e meio. Acredito que ela tenha começado já após as eleições de 89 e com a sua derrota para o presidente Fernando Collor. De lá para cá, seu nome cresceu bastante junto à opinião pública. Pouco tempo antes das pesquisas, perdão, da eleição de 89, seu desempenho nas pesquisas era bem inferior ao atual. De certa forma, isso não se reflete no desempenho dos candidatos do seu partido. Você, portanto, teria crescido mais do que seu partido junto à opinião pública. Isso não é prejudicial para a sua candidatura e até mesmo para o seu eventual governo? Nós temos que ver a lógica dos partidos políticos no Brasil. Por que, sem ver a lógica dos partidos políticos, você não compreende por que um candidato normalmente tem mais voto do que o partido? Lamentavelmente, contra a minha vontade, o povo brasileiro não vota ideologicamente. O povo brasileiro vota em pessoas. E nós somos um partido político em que tem mais proximidade entre o voto do candidato e o voto do partido. Isso é histórico desde a fundação do Partido dos Trabalhadores. E, por isso, nós trabalhamos sempre com a ideia do povo vincular o voto nos candidatos ao voto do partido. Inclusive, sou favorável a que os candidatos devessem sair numa lista e o povo votar na lista de candidatos. Mas isso não prejudica a formação de uma bancada, por exemplo? Eu não acredito que prejudique, porque qual é o partido que tem mais voto do que o PT? Em todas as pesquisas da opinião pública, o PT aparece como um partido de maior credibilidade na opinião pública e de maior intenção de voto. Ora, então, eu acho muito difícil que isso venha a prejudicar. Numa medida em que você tem uma eleição, como não tivemos há 50 anos atrás, ou como não tivemos há 50 anos, uma eleição em que você tem deputado estadual, federal, senador, é normal que o povo faça uma salada de fruta na hora de votar. Ele vota no governador de um partido, vota no presidente de outro, vota no deputado de estado de outro. Nós queremos trabalhar, e a televisão e o rádio vai permitir que façamos isso, queremos trabalhar para que os eleitores votem nos candidatos do mesmo partido, de deputado estadual a deputado federal. Em janeiro, você já... Eu queria voltar à questão do plano real. Você mencionou uma série de fatores aí, eu não quero entrar nessa discussão, até porque é na minha função, mas você esqueceu um fator psicológico. Está demonstrado na história da América Latina, te conta até um caso da Bolívia, você falou aquela coisa de compra a mesma coisa, não compra a mesma coisa e tal. No dia da eleição boliviana, depois do plano de estabilização que derrubou a inflação, eu perguntei ao garçom do hotel em que eu estava em La Paz, em quem ele ia votar, e ele disse que ia votar no Gonçalo Sancho de Loçada, como que você sabe bem que foi o autor do plano, e duas vezes o primeiro colocado nas eleições presidenciais, apesar do enorme custo social que o plano teve. Eu perguntei por que, ele disse o seguinte, olha, antes eu levava um carrinho de dinheiro e trazia de volta um pãozinho, agora eu trago de volta o mesmo pãozinho, mas levo uma nota, duas notas ou três notas. Aí um enorme aspecto psicológico que o PT, o programa do PT, pelo menos o programa setorial de emprego, ataca pelo outro lado, ou seja, é um programa em que a questão da inflação não está tratada como uma prioridade, como uma preocupação central, essencial. Eu me pergunto isso, quer dizer, se vocês não desprezam demais o aspecto, o valor para a população da estabilidade em si, independentemente dos efeitos colaterais que ela tenha ou deixe de ter. Quer dizer, em cumprimento, Clóvis, se você considera que realmente a inflação é o imposto mais perverso que cai sobre o trabalhador, ou se não é? Ora, meu Deus do céu, quem neste país, desde 1969, tem brigado mais para reduzir a inflação do que eu? Até porque é exatamente o assalariado que ganha menos que sofre mais com a inflação. Entretanto, nós temos que discutir outras formas de controlar a inflação sem levar o país à recessão. Porque o que acontece é que, ora, você está trabalhando com uma inflação alta, o teu salário permite-lhe um pequeno poder de compra. Outra hora, você tem a inflação baixa, mas você está desempregado, não tem salário para comprar. Então, o que nós precisamos tentar combinar, e no programa do PT nós colocamos a questão da inflação, e nós colocamos mais, ou seja, para controlar a inflação, é preciso que você tenha discussões com o setor financeiro, é preciso que você tenha, sabe, uma política dura com relação aos oligopólios, com o remarcador de preço, porque senão você controla a inflação de forma fictícia. O governo agora está pedindo para o povo não comprar, como se nós tivéssemos inflação de demanda, Clóvis. Nós não temos inflação de demanda, nós temos uma inflação de falta de credibilidade entre os agentes sociais que vivem neste país, né, ninguém confia em ninguém, então a inflação é uma inflação de desconfiança generalizada. Nós não temos inflação de demanda, a nossa inflação é especulativa, pura e simplesmente, e o governo fica pedindo para as pessoas não comprarem. O governo pode pedir para as pessoas não comprarem um carro Mitsubishi, mas o governo não vai nunca impedir que as pessoas comprem a ração mínima para comer. E o que nós temos agora, o que é? Essa é a nossa crítica, Clóvis, é quando o real entra, o que aconteceu? O Fernando Henrique Cardoso pegou o país com o salário mínimo em reais de 82 e a cesta básica de 79. Ele larga o ministério com o salário mínimo valente de 64 reais e a cesta básica 105. Ou seja, então, é mais 31% na cesta básica e menos 21% no salário mínimo. Esse tipo de comportamento é que nós já vimos em outras experiências. Agora, você pergunta para mim, mas o que fazer? Eu sou daqueles que entendem o seguinte, ou seja, existe uma política de fato consumado, tem um plano econômico em vigor e nós temos que fazer tudo para que esse plano possa dar certo para minimizar o sofrimento do povo brasileiro. Então, é preciso você ficar discutindo se a moeda é forte ou não, é você discutir qual é a quantidade de moeda que tem no bolso de trabalhador, porque é isso que dá ele poder de compra. É isso que dá ele o poder de compra, o poder de trazer o carrinho mais cheio. Eu acho que o problema não é psicológico, é apenas a questão da moeda. O problema é psicológico do ponto de vista do carrinho. Nós temos um povo que vive há muitos anos angustiado. Então, qualquer coisa que se faça assim, o povo tem expectativa de que as coisas melhorem. E é importante que ele vive essa expectativa e nós queremos que ele viva. Agora, é importante que não se brinque com essa expectativa do povo a vida inteira, porque dizer, bom, agora vamos equilibrar a economia e depois vamos pensar na questão social, vamos fazer, apagar nossa dívida social. Esse discurso, eu ouvi ele pela primeira vez, quando eu entrei no sindicato, em 1969. Esse bolo cresceu como jamais cresceu em outro país. Na hora de comer, a elite brasileira, a elite econômica comeu e o povo brasileiro continua mais pobre. Essa é a lógica do governo decolam. O nosso telespectador, o senhor Ricardo da Silva Ferreira, que está vendo você em Pelotas, do Rio Grande do Sul, ele quer saber o seguinte, se com a sua posse, com a sua eleição a Presidenta da República, você adere a esse plano real ou você vai apresentar um novo plano depois da sua posse? Eu queria só acrescentar aí uma coisa, lembrar e pedir um comentário seu a respeito, que 63% dos seus eleitores, segundo uma pesquisa da semana passada, apoiam o plano do Fernando Eu queria que 90% apoiasse o plano, ou 100%, porque o povo brasileiro precisa acreditar em alguma coisa e precisa torcer para dar certo. O que é preciso, o que nós estamos tentando mostrar, é que não se pode acreditar no umfanismo que se tenta vender. Outro dia eu disse, só existe uma coisa comparável à propaganda do real na televisão. Eu estava na caravana de São Francisco, não estava vendo televisão, nem lendo jornais, de repente eu parei na cidade de Barra para ver o jogo Brasil e Holanda. E de repente eu via o locutor esportivo, ao invés de gritar gol, gritava plano real. Então, eu só vi coisa igual no Brasil, ame ou deixe o do Médici. Só a propaganda massiva, e eu acho ruim brincar com o sentimento do povo. Eu acho muito ruim, porque as coisas podem ser feitas com maior equilíbrio. Pode se mostrar que o país está atravessando uma crise econômica profunda, que é preciso um plano econômico de ajuste, mas que, sabe, paralelo a isso vai se discutir a recuperação E você não respondeu a pergunta, Lula, se você manteria o plano. E se tenta vender uma ilusão, que eu acho muito temporária. Como o povo sempre pagou o pato nesse país, eu gostaria que não se brincasse com o sentimento do povo, porque o povo vai começar a constatar que, embora ele torça pelo real, que embora ele que que dê certo, ele quer uma moeda não que vale um dólar, mas que vale dois dólares, três dólares, ou seja, ele tem uma expectativa muito grande, da mesma forma que ele queria que o Brasil fosse campeão do mundo. Agora, na medida em que ele percebe que o tempo passa e isso não melhora o seu poder de compra, ele começa a falar mais alguém. Lula, por favor, Lula, só para... Antes disso, Sr. Zemar, Lula, você precisa responder essa pergunta. Você vai continuar o plano legal ou não? Foi o que perguntou o telespectador de Pelotas. O telespectador, você não respondeu, perdão. Hoje eu respondi. Eu posso ter respondido a contê-lo. Por favor, repete. Você vai continuar o plano legal? Eu disse que você não faz mudança de moeda todo dia. E eu fiz uma questão de separar o plano em três pressupostos básicos para sua implantação. O plano social de emergência, a URV e a implantação do real. Ora, você pode manter a moeda porque não tem nenhum problema. Você não muda de moeda todo ano. Além disso. Você precisa construir uma política salarial. Os trabalhadores tiveram os salários arrochados e vão agora ter que esperar a data base para poder discutir a questão da recuperação. Você precisa discutir isso, gente. E nós vamos fomentar o contrato coletivo no trabalho para que os trabalhadores possam recuperar o seu poder de compra. Você vai ter que pegar dinheiro e investir nas questões sociais desse país. Porque não adianta de um lado a moeda estar forte, não adianta de outro lado a economia estar estabilizada e você ter milhões e milhões de brasileiros passando privações sem saúde, sem educação, sem absolutamente nada. Só mudando um pouquinho agora de discurso. Você hoje esteve reunido, parece que o dia todo, com o presidente do Partido Socialista, o doutor Miguel Arraes, e com o presidente do seu partido, o Rui Falcão, para decidir o futuro do seu vice, o senador Bisol. Eu gostaria de saber o seguinte, vocês estão deixando essa decisão para ser anunciada na segunda-feira, ela já está tomada, o Bisol não é seu candidato a vice? Ou como é que está? Em que pé que está essa situação? Veja, o Bisol... A pergunta também é do senhor Júlio Falassi, nosso telespectador da Márcia. Veja, o Bisol, ele continua meu candidato a vice. O Bisol foi escolhido para ser candidato a vice numa frente de vários partidos políticos. Portanto, somente o próprio Bisol e essa frente é que podem dizer se o Bisol deve ou não continuar como vice. Agora, a informação que nós temos é que a decisão já está tomada e que não é... São informações que você não deve acreditar. Se você quiser ficar com as suas informações, eu te dou outras informações. Não existe nenhuma posição tomada. Nós queremos garantir ao senador José Paulo Bisol todo o direito de defesa. Nós achamos que ele foi atacado de forma veemente, inclusive com mais do que qualquer pessoa deveria ser atacado. Nós achamos que ele tem que se defender. Agora, se ele vai continuar não o vice, eu digo sempre, se depender de mim, o Bisol continua como vice. Agora, existe uma disputa... Agora, depende da frente. Agora, existe uma disputa na frente por essa vaga? Não existe. Não existe como não existiu da primeira vez para escolher o Bisol. Não existe disputa para escolher isso, até porque eu ainda não participei de nenhuma reunião na frente para discutir a questão do vice. Você acha que esse problema influenciou as últimas pesquisas? Eu não tenho informações se os dados influenciaram ou não a pesquisa. O teu sentimento, o teu filho... Eu acho que não. Eu acho que não influenciaram. Eu acho que as pessoas têm uma imagem do Bisol muito forte pelo comportamento dele na CPI do colo e na CPI da... Nós, obviamente, que mesmo as pesquisas publicadas recentemente, as pesquisas não mostram claramente se o Bisol teve algum problema nas quedas na pesquisa. Agora, tem parlamentares do seu partido que dizem que o Bisol comenteu o erro político grave a essas emendas, ao apresentar emendas, ao orçamento e coisas do gênero. Você acha isso também? Eu acho. Eu acho que isso é o Bisol. Se tinha um cidadão brasileiro que não deveria apresentar emendas, era exatamente o Bisol. E ele reconheceu isso, tanto é que ele pediu desculpas públicas à opinião pública brasileira. Não era também... O Bisol não deveria ter apresentado emendas, ele sabe disso. E ele reconheceu isso publicamente pedindo desculpas. O homem que brigou como o Bisol brigou, ele poderia ter uma emenda para ajudar uma criancinha não sei aonde que ele deveria não assinar, até para ele ter cuidado com o que iriam fazer com ele. Lula, a pergunta é do jornalista Rui Xavier. Essa questão do Bisol, o Lula, eu queria fazer umas perguntas antes também sobre plano real e sobre eleição. Tem uma frase do Lula que é muito engraçada, muito curiosa. E para mim é curiosíssima essa história dessa eleição complexa, deputado federal, deputado estadual. Você em janeiro tinha dito que essa eleição vai ser uma guerra, mas depois a gente volta. Vamos falar do Bisol, então. Você não acha que foi um erro político? Quer dizer, quando o senador Fernando Henrique Cardoso, ele ficou titubeando em escolher o vice dele, aparecia vice de todo lado, apareceu o vice do filho do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, e diziam que o pai ia influenciar, etc., e o PSL, não sei o quê, ele acabou escolhendo o vice dele e durante esse período ele perdeu muito. Quer dizer, o vice influenciou negativamente na campanha dele, me pareceu na época. E todo mundo dizia, ou muita gente dizia, que você tinha acertado em que escolheu o Bisol porque não se discutiu o vice, ninguém discutiu o vice de ninguém, só o do Fernando Henrique. Agora, o Bisol, o senador Bisol, apresenta esse tipo de problema que parece, ele próprio reconhece que foi um erro político, mas não foi um erro político também o PT apresentar essas emendas? Quer dizer, não houve uma discussão no partido, o PT que é um partido mais estruturado, mais arrumado, onde se discute mais as coisas com o partido. O PT todo apresentou, uma boa parte do PT apresentou emendas e depois agora retirou. O Bisol apresentou emendas. Deixa eu lhe contar uma coisa com relação às emendas. Quer dizer, esse tipo de coisa das emendas, conta um pouco disso, senão não... Eu acho importante essa questão das emendas, porque na Constituição de 1988, durante o processo constituinte, eu fui um dos parlamentares que briguei muito para que a gente conseguisse colocar que o Congresso Nacional participasse da elaboração do orçamento. Porque até então o Congresso só poderia aceitar ou ficar de boca fechada. Agora, o que eu entendo é que nenhum deputado, nenhum senador, ninguém pode apresentar uma emenda sem que tenha sustentação técnica, política da importância da emenda e técnica do ponto de vista, sabe, do preço. Porque ninguém pode assinar uma emenda porque qualquer prefeito, mesmo que seja um prefeito do PT, ninguém pode apresentar uma emenda sem ter sustentação, sabe, do custo daquela obra. Porque senão, toda e qualquer pessoa, os honestos e os corruptos, estarão colocados em igualdade de condições, na medida em que todos poderão ser vítimas de superfaturamento. Então, é preciso tomar esse cuidado. Eu tenho a preocupação que se a gente fica achando que deputado não pode apresentar emenda, que o senador não pode apresentar emenda, nós vamos ficar na mesmice do anterior. E quando o Poder Executivo apresenta emenda, quando o Poder Executivo faz o orçamento, o Poder Executivo poderá estar praticando todos os erros que cometem os deputados. Então, quando nós abrimos, era com a perspectiva de que o Congresso Nacional iria agir com seriedade, iria fiscalizar todas as emendas. Mas o que eu estou falando, Lula, é o seguinte, no caso do PT específico, como o PT é um partido diferente dos outros, todo mundo fala isso, está certo? Não cabia uma discussão sobre as emendas que seriam apresentadas? Tem um deputado do PT em Minas, num pequeno município, que ele apresentou uma emenda para um teleférico na cidade. Eu não sei qual é a justificativa dele, a gente não conseguiu saber. Eu te confesso que... Não, essa tem essa emenda mesmo. Eu te confesso que para que as coisas funcionassem corretamente, primeiro, eu espero que haja pelo menos reunião na bancada para discutir as emendas, coisa que nem sempre acontece, porque você sabe que por mais que você tente, e eu fui líder da bancada há dois anos, por mais que você tente controlar a bancada, você sempre tem um outro deputado. Que na pressa de se justificar para o seu eleitorado, ele tenta apresentar uma emenda. E o correto era que as emendas fossem discutidas pelo partido, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico. Pois é, Lula, mas o problema não é... Enfim, você está tentando discutir se deve suprimir ou não o direito dos parlamentares de apresentar emendas, quando não é esse o assunto que está em discussão. O assunto que está em discussão, você mesmo levantou, é a sustentação técnica e política das emendas. As emendas do senador Bisol para o município de Buritis, claramente não tem sustentação técnica nem política. E ele reconheceu isso. Pois é, e... Ele reconheceu. O que eu estou dizendo, Clóvis, é que se você não discuta com seriedade essa questão das emendas, se você não discuta a importância do Congresso Nacional participar da elaboração do orçamento, você venda a ideia para a sociedade de que, olha, é importante que não esteja o Congresso, que só o Poder Executivo faz isso bem. Eu acho que esse assunto não está em discussão. Não, está na sua cabeça, mas está na cabeça do povo, que acha que levar o orçamento para o Congresso é ruim, quando na verdade o que é ruim é as pessoas apresentarem emendas sem critério. Não, o que está na cabeça do povo... Aí nós poderíamos fazer, para resolver isso, Clóvis, fazer o que fez o Olívio Dutra em Porto Alegre, o que fez a Luiza Eno Dino em São Paulo. Você precisa criar outros mecanismos de envolvimento da sociedade na elaboração do orçamento. Lá em Porto Alegre, se tiver erro cometido no orçamento, é o povo que comete o erro. Por quê? Porque 18 comunidades se reúnem e deliberam aonde vai ser feita a obra, que obra vai ser feita, e o prefeito apenas cumpre aquilo que é a vontade do povo para fazer o orçamento. Pois é, mas... Isso em todas as administrações nossas. O Estado do Bisol, quer dizer, se o Bisol não foi capaz de aprender desse exemplo, de repente você, presidente, viaja para Portugal para uma reunião internacional, ele fica na Presidente da República e comete o que ele mesmo chamou de ingenuidade, pelo amor de Deus. Veja, eu acho que todo ser humano pode cometer um erro. Está aí o Bisol cometeu um erro e está pagando o preço por isso. E eu acho que ele tem. Ele ou você, Lula. E ele que tem que se justificar diante da opinião pública. Não sei. Eu ainda não me digo qual é o preço que eu estou pagando. O dado concreto é que o Bisol, o caso Bisol, é uma vírgula, sabe, numa campanha política que está começando praticamente agora. Pois é, Lula. Mas aí tem uma outra questão, a vírgula. Concordo com você que até é uma vírgula, mas, pô, faz um mês que o PT se reúne todo dia para decidir, não decidir, se tira ou não tira o Bisol. Você mesmo deixou em dúvida, se depender de mim, se a frente resolveu e tal. Não é verdade, Clóvis, que o PT se reúne, não é verdade que o PT se reúne todo dia. Não, todo dia eu exagero, mas quase todo dia. Eu, por exemplo, só participei de uma reunião com o Bisol, disse que ele ia ficar como vice e fui para a imprensa da entrevista coletiva. Para mim, morreu. Obviamente que não depende só de nós, porque depende de quem? Depende da sociedade, depende da especulação que se faça e depende dos partidos políticos. E eu acho que os partidos políticos estão preparados para tomar a posição quando o momento exigir que se tome posição. É exatamente nesse ponto que eu queria ficar. Se faz um mês, você pode não ter participado de todas as reuniões, mas quase todo dia tem uma reunião da frente, ou do PT, ou do PT com mais um partido da frente, etc. Mas não pode discutir o que é o Bisol. E não decide. A minha pergunta é a seguinte, quando você passa da vírgula para o ponto e vírgula, que são os problemas de governo que o PT vai enfrentar, quantos anos vai se levar para tomar uma decisão? Se no caso do Bisol você está levando um mês, um mês e meio, numa vírgula, como você mesmo definiu. Ou seja, primeiro é porque nós não temos a pressa que você tem para tirar o Bisol. Nós não temos as dúvidas que você levanta. Eu disse claramente, que disse ao Bisol, na única reunião que eu fiz com ele, que ele poderia tranquilamente continuar como vice a depender de mim. Agora, tem seis partidos políticos e que vão discutir no momento que entenderem melhor. Lula, vamos fazer um intervalo? Nós voltamos daqui a pouquinho no nosso Roda Viva Especial e nós estamos ouvindo o último candidato desta série, que é Luiz Inácio Lula da Silva, candidato da coligação liderada pelo PT. A gente volta já, já. E nós voltamos aqui com o Roda Viva Especial. Nós estamos ouvindo, nesta semana, o último candidato à presença da República, nessa série, que é Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação liderada pelo PT. Lula, nós temos aqui várias perguntas de telespectadores. O senhor Edmar Barros, de Campinas. O senhor Marco Antônio, de São Paulo, aqui da Chacaraflora. E também a dona Sandra Oliveira. Todos eles querem saber sobre questão de emprego e desemprego. Como é que seria solucionada essa questão do desemprego no seu governo? Olha, nós apresentamos, dia 10 do mês passado, um programa de geração de emprego. Mais e melhores empregos para o Brasil. E na nossa proposta, nós fizemos uma proposta da geração de 8 milhões de empregos em 4 anos E nós fizemos essa proposta sustentando, para alguns até achavam que nós poderíamos apresentar mais empregos. Nós preferimos ficar em 8 milhões de empregos, porque o que você fizer a mais é lucro e não prejuízo. Não queríamos apresentar 20 milhões. Apresentamos 12 milhões. E partimos de alguns pressupostos básicos. Ou seja, primeiro, mudar a tônica e o modelo de desenvolvimento deste país. Nós estamos pensando, primeiro, de que a questão da agricultura ainda é um dos pilares do desenvolvimento do Brasil. E nós fizemos um cálculo matemático. Se nós pegarmos apenas as propriedades acima de 10 hectares até 100 hectares, nós temos 2 milhões e 160 mil propriedades familiares. Se nós tivermos uma política especial para a agricultura, com crédito de investimento, com assistência técnica, e você fizer essas propriedades, cada uma gerar apenas um emprego, não estou nem contando a agroindústria, apenas a propriedade familiar, você já teria 2 milhões e 160 mil novos empregos. Nós fomos debater com os companheiros zinheiros agrônomos, e eles acham que cada pequena propriedade dessa produzindo pode gerar de 3 a 5 empregos. Então, nós colocamos um emprego para colocar a coisa bem por baixo, porque se vier a mais, é lucro para nós. Pois bem, depois nós temos o problema dos assentamentos dos trabalhadores na questão da reforma agrária, que é outra coisa que nós precisamos fazer no Brasil. E eu conheço alguns projetos fantásticos. O projeto RECA, o projeto Jaguaríbia-Podí, o projeto da cooperativa Copaíl, que são projetos que demonstram que na medida em que você tenta coletivizar em agro-vila, em cooperativa dos trabalhadores, você consegue dinamizar a economia de uma forma fantástica. Nós estamos propondo recuperar as estradas brasileiras. Nós estamos propondo recuperar o transporte fluvial brasileiro. Estamos propondo recuperar as ferrovias brasileiras. Estamos propondo investir na micro, pequena e média empresa para elas ajudarem a alavancar o desenvolvimento. Você chega numa cidade do interior, você não pode prometer levar uma indústria automobilística ou levar a IBM, ou levar uma fábrica de avião. Mas você pode prometer, sabe, que se você dinamizar a agricultura naquela cidade, você pode ter uma agroindústria naquela cidade gerando emprego. Você pode incentivar as indústrias de bens de consumo popular. Para isso, nós vamos apresentar dia 29 um programa para a micro, pequena e média empresa que são responsáveis hoje por 60% do emprego gerado no Brasil. Mas, Lula, há alguns aspectos que mereceriam também uma consideração. Quer dizer, aspectos que poderíamos chamar até de modernos com relação ao problema do emprego. Hoje, a economia está globalizada ou se globalizando. As inovações tecnológicas estão complicando muito as relações trabalhistas. Temos um mercado de trabalho muito regulamentado, excessivamente regulamentado. Temos encargos trabalhistas muito pesados. Hoje, um empregado custa dois empregados para um emprego. E ele acaba sendo o grande prejudicado, porque significa menos salário e também menos emprego, dependendo do ponto de vista. Quer dizer, há países que reduziram, chegaram até a reduzir o salário, reduzir encargos trabalhistas para não reduzir o emprego, para ampliar o emprego. Como é que você encararia essa questão? Já pensou se no Brasil for reduzir um pouco mais o salário mínimo para gerar emprego? Não, eu estou pensando nisso, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte. O cidadão vai pagar para trabalhar. Não é isso, não é reduzir o salário. Reduzir os encargos trabalhistas e o peso do salário para as empresas. Eu quero, e você quer, é claro, que o trabalhador ganhe mais. Mas nós todos queremos que haja mais emprego. Como é que você encara essa questão de que a folha de pagamento custa duas vezes mais? Deixa eu lhe contar uma coisa, Mitri. Uma coisa muito importante para o telespectador, inclusive, que fizer a pergunta. Veja, primeiro, os avanços tecnológicos, eles foram contraditórios. A expectativa que nós tínhamos há 30 anos atrás. Exatamente. Porque se imaginava que os avanços tecnológicos iriam fazer com que o trabalhador deixasse de fazer o serviço pesado e ele fosse trabalhar no setor de serviços. Ou seja, aconteceu exatamente ao contrário. A oferta de emprego no setor de serviços não acompanhou o desemprego. Então, nós temos hoje na Europa, praticamente, França, Alemanha, o maior desemprego do pós-guerra. É verdade. E que eles hoje estão pensando, não é nem partido de esquerda que está propondo, é os partidos de direita que estão propondo a redução da jornada de trabalho para 32 horas semanais para resolver os problemas. Porque o Estado social da social-democracia era muito importante quando você tinha pouco desempregados e muitos trabalhando. Mas, quando você tem muitos desempregados, esse Estado social não consegue cumprir com a sua função. Aqui no Brasil, nós, quando pensamos na questão de emprego, nós pensamos em mudar a política tributária para incentivar as empresas pequenas e médias a trabalharem. Porque hoje, se o cidadão quiser montar uma fabriquinha de confecção na garagem dele, a primeira coisa que ele tem que fazer é contratar um contador e a segunda coisa é contratar um tributarista para ensiná-lo a sonegar, porque ele já sabe de pronto que não vai conseguir pagar. Nós estamos, inclusive, com a disposição de discutir os encargos sociais, não na loucura que querem alguns empresários, porque tem empresário que coloca descanso remunerado como encargo social, e não é, coloca décimo terceiro como encargo social. Nós estamos dispostos a discutir, essas coisas poderiam ser resolvidas, e eu tenho dito aos empresários, se nós pudéssemos fazer no Brasil o contrato coletivo de trabalho, que você pudesse estabelecer regras estáveis em que o trabalhador não ficasse vulnerável a rotatividade de mão de obra. O Vicentinho fez alguma diferença. Veja, o que o Vicentinho fez nas câmaras setoriais. É apenas um exemplo, não é que as câmaras vão resolver tudo. Eu tenho chamado a atenção dos empresários para o seguinte, nós falamos muito em modernidade na hora de comprar máquinas, na hora de ganhar dinheiro, mas na hora de estabelecer regras entre capital e trabalho, nós não somos modernos, porque o contrato coletivo existe no mundo desenvolvido há quase meio século, e no Brasil isso ainda é tabu para a maioria dos empresários que preferem o contrato individual. Então nós estamos dispostos a discutir, inclusive a questão dos encargos sociais, sabe, numa câmara setorial, com o sindicato, com os empresários, com o governo, estabelecer o contrato coletivo. Porque se você não discuta o contrato coletivo, eu digo sempre o seguinte, eu preferiria que o trabalhador recebesse o fundo de garantia todo mês, e ele pudesse aplicar do jeito que ele bem entendesse, do que ele esperasse ser dispensado para receber. Agora, isto é possível se aquela inclusão do dinheiro dele no salário não diminuir no mês seguinte, quando ele for mandado embora. Lula, Lula, por favor. Para quem? Lula, Lula, Lula. Apenas foi respondida a pergunta do senhor Silvio Gonçalves Espírito. Por favor, Ibsen. Lula, voltando um pouco ao plano real, agora falando de uma outra fase dele. Se você for eleito, há um cenário, especula-se, inclusive o seu próprio partido acredita que possa vir a acontecer um descontrole das contas públicas em função de várias circunstâncias e um crescimento acentuado da inflação nos últimos meses do ano e pegaria o início do seu governo, quer dizer, você entraria no governo com uma situação bastante difícil de ser administrada no curto prazo. Então, eu queria saber basicamente duas coisas. Qual seria a estratégia para administrar esse descontrole depois de um período em que a população teria depositado grande confiança nesse plano? Se você acredita nesse cenário e se quem tem dinheiro poupado ali em fundo de commodities, em fundo de ação, pode se preocupar? Olha, primeiro você parte de um pressuposto, na minha opinião, equivocado. O seu próprio partido acredita que o plano não vai funcionar. E que as coisas estão corretas e que o Estado está com as suas contas públicas resolvidas. Nós não temos nem orçamento. Não temos nem orçamento. Nós estamos no mês de agosto e não temos orçamento aprovado. Mas existe um fundo social de emergência que o Mauro Bem consegue controlar. Cada ministério está trabalhando. Esse não resolveu o problema. O problema do fundo social de emergência é que a saúde piorou no Brasil. Hoje nós temos mais mortalidade infantil. Nós tivemos mais casos de tuberculose. Então é importante ter em conta que se nós quisermos resolver, nós temos que aprovar o orçamento. Nós temos que saber quanto é que cada ministério vai ter para gastar. Para a gente poder saber trabalhar. Não é o Lula que está falando, não. O ministro Henrique Santilli, que é ministro do mesmo governo, do ex-ministro da Fazenda, foi denunciar semana passada a questão da falta de verba para a saúde. Então, veja, é muito difícil trabalhar num cenário hipotético. Até porque você não faz política assim. É muito difícil você ficar trabalhando o que vai acontecer daqui a um ano. Eu prefiro dizer o seguinte. Primeiro, nós queremos ganhar as eleições. Mas não é daqui a um ano, daqui a seis meses. Primeiro, queremos ganhar as eleições. Vamos torcer, porque a qualquer um de nós, a qualquer um de todos os candidatos que ganham as eleições, interessa efetivamente a economia estabilizada, interessa a fração baixa. Lógico que interessa, porque quando você tem uma bosta, você vai fazer o que falta fazer nesse país. Gerar os empregos, recuperar o poder aquisitivo. Mas a leitura que o seu partido fez do plano não foi essa. Lula, se você chegar a uma situação, se você chegar a uma situação em que a coisa está descontrolada, você vai tomar a decisão, depois que você montar o governo. Antes, eu acho até inoportuno você ficar fazendo projeções para janeiro numa coisa, como se estivesse torcendo para as coisas... Mas o poupador que tem dinheiro no fundo de ações e no fundo de comodidade, esse cara pode ficar preocupado? Você pode fazer uma intervenção no mercado financeiro? Não, eu não acredito que precisa de intervenção. Nós temos dito, inclusive, eu tenho feito reuniões com o sistema financeiro, o que nós precisamos é ter competência de sentar em torno de uma mesa, porque para mim seria fácil chegar aqui agora e fazer uma bravada. Como todo mundo xinga banqueiro, banqueiro vale menos que qualquer coisa. Todo mundo xinga, porque é banqueiro comigo, vai não ser o que lá. Não, eu acho que nós vamos ter que sentar com os banqueiros, como sentamos com qualquer outro segmento da sociedade e conversamos tranquilamente. Conversar para ver o que é possível fazer a nível de dívida interna para que a gente possa resolver o problema de dar fôlego ao Estado para investir. Então, é com essa tranquilidade que eu quero conversar com todos os segmentos da sociedade. Um dos temores que os empresários desses, até que você tem conversado, levantam muito fortemente com relação a um governo seu, é a questão do Estado, que você desprivatizaria empresas, que você voltaria com aquele Estado, enfim, elefante, mastodôntico, coisa e tal. Queria que você declarasse que Estado que você tem na cabeça, se você vai continuar com as privatizações, como é que você vê o monopólio das telecomunicações, por exemplo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro, nós publicamos um livro agora que o Odé de Grajeve lançou, em nome do Comitê de Empresários, Fatos e Versões. Uma coisa é o fato, outra coisa é a versão. E tem muitas versões desinformadas, deturpadas sobre o que o PT pretende fazer. E eu vou dizer aqui, porque toda vez que eu venho aqui nesse programa, nós debatemos muito a questão das privatizações e estatizações. Primeiro, para nós, nem privatizar, nem estatizar é uma questão de princípio. É uma questão de estratégia econômica e é uma questão de viabilidade, inclusive, econômica. Tudo aquilo que é considerado estratégico, o Estado pode, que é ligado à questão da soberania nacional, o Estado pode transformar aquilo em uma empresa pública. Necessariamente, as empresas não têm que funcionar como elas estão funcionando hoje. A Petrobras não precisa ser dos petroleiros, o Banco do Brasil não precisa ser do bancário do Banco do Brasil, a Caixa Econômica não tem que ser dos economiários. Você pode transformar isso em empresa pública com uma maior participação da sociedade. Estou dando alguns exemplos. E nós entendemos que o que nós não aceitamos, melhor, o que nós não aceitamos concretamente é o que está sendo feito para privatizar. Você veja, a imprensa esses dias divulgou de que o governo, o BNDES emprestou um bilhão e meio de dólares para as pessoas comprarem as empresas estatais, além dos títulos podres que deram. Você está vendo agora o governo afundando a Embraer. Enquanto a Embraer conseguiu ter 40% do mercado de aviões pequenos nos Estados Unidos, significando uma empresa altamente competente, o que acontece? A política do governo é para afundar a Embraer. Porque se você permite que se importe avião do Canadá sem pagar nenhum imposto e os aviões da Embraer tem que pagar 19%, dá licença, dá licença, dá licença. Acontece, acontece, acontece que é uma empresa de ponta. O Brasil tem a tecnologia, a Itália, a Espanha fizeram uma fábrica de avião para poder concorrer com as duas grandes empresas de aviões que tem no mundo. Então, o que eu acho é que você pode até chegar à conclusão de que a Embraer não precisa ser estatal. Agora, você não pode fazer a sacanagem que estão fazendo agora vendendo avião da Embraer, vendendo avião da Embraer, cobrando quase 20% do imposto e comprando do Canadá sem pagar nada. Obviamente que para quem vai comprar, interessa comprar o mais barato. Então, eu acho que estão afundando a Embraer. Você perguntou da telecomunicações. Eu vou dizer para você claramente. Eu acho que a telecomunicações tem que ter o controle do Estado e ponto pacífico. Tenho discutido isso com os empresários. O que está em jogo neste Brasil é uma hipocrisia muito grande. Porque o sistema de telecomunicações no Brasil é muito parecido com o sistema europeu. O Estado tem o controle e as empresas participam ou na produção de equipamentos ou na concessão de alguns serviços. O que se quer no Brasil é que a ITT americana, ela quer entrar e quer ela privatizar tudo, enquanto você tem as empresas europeias que pretendem que o Brasil continue como está, porque o Estado tem mais condições de regular isso. E eu estou favorável que o Estado tenha o controle, porque as telecomunicações são extremamente estratégicas. E se você pegar, você tem algum aparelho de telefone produzido por uma empresa nacional? Você não tem, é só multinacional. Então é preciso, é preciso... Mas eu quero o móvel também, Lula. Eu tenho mostrado claramente o seguinte. Eu quero linhas, satélites. Eu tenho mostrado claramente. Essa bobeira de dizer que o capital estrangeiro não vem para cá, Alcatel está com um projeto de um bilhão de dólares em telecomunicações no Brasil. O que nós não poderemos entrar é no discurso de destruir um projeto nacional que precisa ser construído por esse país. E as telecomunicações são importantes. Porque a grande briga que eles estão agora é sobre telefonia celular. Mas ninguém está pensando na telefonia rural, em levar telefone para o cidadão que está lá no meio da Amazônia plantando alguma coisa. Então o Estado precisa estar controlando isso. Essa é uma posição nossa, tranquila. Monopólicamente ou com um monopólio quebrado? Veja, o monopólio como está hoje. Como está hoje. As empresas produzem equipamento, não é o Estado que produz. Mas não entendo, Lula. Você disse que a empresa americana quer entrar e as outras que já estão não querem que ela entre. Você vai então preservar uma reserva de mercado para empresas multinacionais? Não, não é que ela quer entrar, não. É que ela quer tomar do Estado e nós não queremos. Ela não quer tomar do Estado. Ela quer tomar do Estado. Ela quer que o Estado privatize, saia. E nós queremos que o Estado fique. Porque achamos que a telecomunicações é estratégica neste país. Mas fique fabricando o telefone? Não, mas quem produz é a empresa multinacional. Quem produz é a empresa multinacional, não é a empresa brasileira. Mas se produzir aqui, criar emprego aqui, qual é o problema? É um discurso equivocado. Porque o Estado pode ter efetivamente o controle, as empresas podem produzir equipamento e podem até prestar algum serviço. Mas que o Estado tem que ter o controle, tem, porque é uma questão estratégica. A pergunta do jornalista, José Mar, por favor. Mudando um pouquinho a pergunta, ouvindo você responder aí com relação ao plano real, você dizendo que não se pode trocar moedas, a gente nota claramente que o teu discurso, o teu discurso de críticas em relação ao real, ele ficou um pouco mais ameno em relação a talvez um mês, 20 dias. Eu gostaria de saber se isso é uma estratégia sua, porque você está sentindo que o plano real realmente influenciou o candidato do PSDB, ou se é que você chegou ao acordo de que pode ser que o plano é bom realmente? É porque você não tem andado comigo. Se você andasse comigo, você percebe que eu venho dizendo há algum tempo. Ou seja, é preciso separar, eu tenho mostrado que é preciso separar o plano da moeda. Os dois pressupostos do plano, eu disse agora há pouco, foram prejudiciais ao conjunto da sociedade. E a moeda está vendendo a ilusão de que ficou mais forte. E eu tenho dito a você de que a dona de casa, mais do que eu, do que você, ela vai constatar se isso é verdade, quando ela encheu o carrinho de compra no dia 5 de julho. Se ela constatar, Lula, se ela constatar que aumentou, o plano é pouco. E aí, o que você vai dizer? Qual vai ser a sua retórica? Aí nós vamos trabalhar ainda mais para colocar uma maior quantidade de poder de compra no bolso do trabalhador. Antes de passar a pergunta do jornalista Ruxa Vieira, eu gostaria que você respondesse ao telespectador José da Silva Barbosa, que assistiu o programa aqui do candidato Fernando Henrique Cardoso, que disse que governaria com outros partidos. Ele quer saber o seguinte, caso você seja eleito, com que partidos você governaria o país? Veja, primeiro, é difícil dizer com que partido governaríamos o país. Eu fiz uma declaração na visita que eu fiz ao Mandela, na África do Sul, e tinha dito isso até antes de fazer a nossa aliança política, de que nós precisamos de um governo no Brasil, não apenas com alianças partidárias, mas, sobretudo, com alianças com a sociedade. Você tem pessoas da sociedade que não são ligadas a nenhum partido político, e que, tranquilamente, você poderia chamar essas pessoas para fazer parte do governo. Então, eu acredito que, para você fazer as reformas estruturais que o Brasil precisa, você precisa abrir o leque para governar o país, além dos partidos que já estão em aliança, abrir para outros partidos políticos e abrir para a sociedade como um todo. Isso nós temos dito há muito tempo, até porque nós temos consciência da problemática de dirigir um país com os problemas do Brasil. Às vezes, problemas que não são vistos pela grande imprensa brasileira, que é uma coisa muito mais urbana. Mas, se você andar por esse Brasil afora, você percebe que os problemas são muito maiores do que a gente conhece os problemas aqui. A figura do Estado inexiste na maioria dos Estados brasileiros. A figura do Estado inexiste, seja para prestar assistência social, seja para ajudar no desenvolvimento econômico. Então, nós queremos ter consciência disso para poder fazer as alianças para governar o Brasil. Rui, por favor. Como eu fiquei calado todo o tempo, tenho direito a duas perguntas. Três. Olha só, você está falando nessa questão dos partidos. Você tinha dito anteriormente, já disse essa frase, está aqui nesse grupo de recortes aqui. Eu quero aliança com o PSDB. No final das contas, ficou uma coisa curiosa, porque o PSDB também queria aliança com o PT, algum tempo atrás. E vocês acabaram polarizando a eleição, enfim, a campanha agora. E o PDT, você vai governar com o PDT, com o Brizola? O Brizola está com muita raiva de você. Vocês foram no passado... Veja, eu acho que a raiva do Brizola é improcedente. Eu acho que é improcedente. O Brizola sabe perfeitamente bem que, independente da raiva que ele tem pessoal, não sei se é de mim ou do PT, o dado concreto é que nós estamos em aliança com o PDT no Mato Grosso, estamos com aliança com o PDT em Sergipe. E nas eleições passadas, nós fizemos 215 alianças com o PDT. Então, a raiva do Brizola é uma coisa para a televisão, porque a base do PDT está fazendo aliança com o PT em vários estados da federação, seja nas prefeituras, seja para o governo do Estado. Mas ele não faz diferença? Ele não faz diferença? Veja, eu acho que ele faz. Mas o tanto é que eu queria que o Brizola estivesse junto, como eu briguei para que o PSDB estivesse aliado. Não eu, acho que muitos de vocês torceram para que o PSDB estivesse junto numa aliança política. Eu tentei fazer dezenas de reuniões. Só que eu acho que nem sempre um casamento acontece, porque apenas uma parte quer, precisam de duas partes quererem. E nós, lamentavelmente, não conseguimos fazer aliança. O Fernando Henrique Cardoso enveredou por um outro projeto, que eu acho que é um direito do partido dele também. Não faço críticas ao projeto do partido dele. Agora, eu acredito que o meu adversário está enveredando pelo mesmo caminho do outro candidato de 89. Ou seja, as alianças políticas, o discurso, a fala sobre modernidade. E eu acho que isso tem um peso, porque a continuidade do neoliberalismo não tem sustentação no Brasil. Você está comparando o Fernando Henrique ao Collor, é isso? Eu estou comparando a semelhança da campanha à do Collor. Comparando, comparando a semelhança. Agora, nós temos setores do PMDB que nós gostaríamos de fazer aliança. Eu digo você, eu gostaria de fazer aliança com alguns setores do PMDB. Eu cito sempre o Pedro Simó, nós poderíamos fazer aliança. Então, você vai tentar, já que não foi possível aliança partidária, você vai tentar ver personalidades, segmentos e personalidades para você fazer essas alianças. Esse conselho supra-ministerial que foi noticiado aí, que o PT criaria, isso criou também uma grande polêmica. É que se fosse verdade a história de você criar um ministério paralelo, todo mundo iria querer... Não é paralelo, é acima do ministério. Não, veja, todo mundo iria querer só do Conselho Superior. Eu acho que isso é uma brincadeira, sabe, sem procedência. Porque como é que é possível você montar um governo, além do governo, você ter um ministério e você ter um conselho de anciãos, ou seja, um governo, um grupo de notáveis, você precisa montar o governo, sabe, de notáveis, é no ministério, é na sua assessoria direta. Porque se houvesse essa história de governo paralelo, ninguém queria ser ministro oficial, todo mundo queria ser ministro paralelo. E nós não vemos nenhuma procedência nessa informação. Mas se a gente pudesse pensar em termos percentuais, o quanto do ministério vai ficar com o PT e quanto vai ficar fora? Não seria... É o seguinte, deixa eu te explicar por quê. Porque essa questão que o MIT levantou, o PT é um partido que parece, parece não, é efetivamente o partido mais estruturado, quer dizer, o partido que todos os adversários do PT falam isso. mais organizado e mais estruturado mesmo. No entanto, sempre surge algum tipo de questão que vira dentro do PT uma grande discussão, e aí um diz que é, o outro diz que não é, etc. Graças a Deus. É. O caso Bisol mesmo é um pouco isso, quer dizer, tem uma parte do PT que gostou, uma parte que não gostou, e vem a pública, etc. Quando você chega ao governo, o PT, você vai ter o que? Que tasco do governo o PT pega, quer dizer, como os militantes, os... Essa é uma curiosidade, eu acho. Deixa eu lhe contar uma coisa. Primeiro que é humanamente impossível, a 60 dias das eleições, você dizer quanto vai ficar, até porque não seria prudente eleitoralmente. Claro. Eu estou preocupado nesse instante com duas coisas. Eu estou preocupado, primeiro, em ganhar as eleições. E dentro da nossa estratégia, eu estou convencido que vamos ganhar as eleições no primeiro turno. Estou convencido que é possível montar um ministério suprapartidário de pessoas que estejam com o compromisso de tentar resolver os problemas do Brasil, para que a esperança alimentada por esse povo de muitos e muitos anos possa se concretizar. Ou seja, nós precisamos acabar de uma vez por todas com essa história de menina de 13 anos vender o seu corpo a troco de um prato de comida. Nós precisamos garantir que as pessoas tenham acesso à escola. E não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vontade política de fazer isso. E nós já demos exemplo disso na Prefeitura de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Nós precisamos fazer de uma vez por todas com que a agricultura não produza apenas 70 milhões de toneladas, mas que possa produzir 120 milhões de toneladas. Ou seja, o nosso povo está precisando, Xavier, apenas de um empurrão, de uma chance. Acontece que a elite dirigente, ela pensa muito de forma urbana e ela pensa muito acima da média da sociedade. Por exemplo, quando a gente fala na questão do transporte, eu vejo os navios da Inaz afundando lá no Porto de Belém, eu vejo os navios da Franava afundando lá no Rio São Francisco, e aqueles coitados que estão produzindo ali, eles não têm para onde levar a sua mercadoria. O cidadão produz um saco de farinha e fica lá no Porto à espera de um barco que não aparece. Mas, porque a iniciativa privada, ela só quer transportar aquilo que é muito lucrativo. Então, nós precisamos ter uma política voltada para a construção desse projeto nacional, tentando incluir aqueles que estão excluídos hoje. E é isso que eu quero fazer para poder montar esse governo. Daí porque é a minha tranquilidade. Lula, o nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu gostaria que você respondesse rapidamente, a dona Flávia, que mandou aqui um fax. Sendo o seguinte, se você tem consciência a respeito do comportamento da mídia, e se isso poderia até inviabilizar a sua campanha, já que você falou da semelhança também da sua campanha, agora da campanha do Collor, se você acha que poderiam surgir novamente aspectos pessoais nessa reta final, provavelmente num segundo turno? Olha, você sabe que eu sou um cidadão que, mesmo sendo vítima da imprensa, já fui uma vez, eu não sou de fazer crítica à imprensa, porque eu acho que nós temos que, também do ponto de vista cultural, fazer com que a imprensa seja democrática. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês os dados da revistinha do Paulo Marcum, que possivelmente a maioria não concorde, mas se você pegar a grande imprensa brasileira, você percebe que a desproporção de matérias negativas ao Lula e favoráveis ao Fernando Henrique Cardoso é muito grande. Isso está incluindo a cobertura do plano real? Está incluído, está incluindo tudo. O plano real não é a candidatura. Mas está incluído tudo. Veja, o dado concreto é que você pode fazer favorável a um, mas não precisa fazer desfavorável a outro. E quanto à questão pessoal e dos candidatos? Nós temos aqui alguns casos, eu não vou citar o nome de jornais, mas você tem jornais que, por exemplo, de 4.054 centímetros de matérias publicadas sobre política, 1.386 são negativas ao Lula e apenas 29 negativas ao outro. E aí você pega outros jornais. Eu depois acho que era importante vocês lerem, porque eu quero abrir um debate sobre isso. Tem jornal que publicou 1.237 matérias negativas ao Lula e nenhuma negativa ao outro adversário. Enquanto essa questão pessoais que aconteceu na campanha passada, só para a gente encerrar. Não, veja, eu digo sempre o seguinte, o meu comportamento ético na campanha será o mesmo das eleições passadas. Eu já disse isso e eu quero que meus adversários tenham clareza, para mim, o que eles fazem do ponto de vista pessoal é problema deles. A minha discussão com eles é eminentemente política, ideológica e programática. Ok, Lula, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação nessa série especial do Roda Viva. Nós queremos agradecer a atenção dos telespectadores durante toda a semana, quando nós entrevistamos aqui todos os candidatos à presidência da República do Brasil. Muito obrigado também à presença dos jornalistas e o Roda Viva estará de volta na sua programação normal, na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Muito obrigado pela atenção, boa noite. Legenda Adriana Zanotto